Olha, essa é a abertura do nosso bloco aqui no evento que está acontecendo, né, de noivas e debutantes no Centro Espanhol, um evento tradicional, nosso programa já esteve aqui em algumas ocasiões. Nós vamos abrir com quem está recepcionando, né, os casais que vêm aqui para, com uma atmosfera muito gostosa, escolherem, né, cada um dos seus fornecedores para o grande dia, para o dia do sonho desses pombinhos. Estou com a Elis Lopes e com o André Santos, que são do Espaço LIS. O Espaço LIS tem quantos anos já, Liz? Oito anos, Pedro. Oito anos já, né? Agora em julho, nós vamos fazer oito anos no mercado. E vocês, cada vez mais, claro, vocês têm uma gama enorme de serviços, mas cada vez mais têm se especializado no dia da noiva, né, que é algo muito procurado, né? Sim, sim, Pedro. Nós atendemos três noivas por dia. Três noivas por dia. É, aí nós, em salas exclusivas, o atendimento é exclusivo, um profissional para cada noiva. Então, nós estamos a cada momento aí se focando, buscando o que elas precisam. É um sonho, né, Pedro? Então, o dia não pode ter erro, o dia tem que ser bem tranquilo. Vamos passar, André, um pouquinho do que é que vocês oferecem, do que é que vocês proporcionam de relaxamento, de tratamento de saúde e de beleza para essa noiva exatamente esse dia, no dia da noiva. Então, a gente oferece desde um pacote básico com massagem relaxante, com limpeza de pele, com banho de ofurô, com a sauna, procedimentos para deixar a noiva tranquila. Nós passamos um dia, é um dia de princesa, né? Com maquiagem, cabelo, essa coisa que também já é feito ali no Espaço LIS, né? Sim, aí é na sala, esse momento fica somente a noiva, o profissional maquiador que vai atendê-la e a equipe de making-off. Então, o atendimento é bem exclusivo, até voltado para as fotos dela, para as fotos saírem perfeitas. Então, a gente prepara não só o dia da noiva, Pedro, a gente se preocupa também com o cenário que vai ser o making-off dela. E aí, eu quero saber se você se preocupou também com o noivo. Por que o dia da noiva é tão comentado, tão usado e o noivo, coitado, fica em casa, está esperando aquele momento ou tem também opções para o noivo? Tenho, tenho duas opções de pacote para o noivo também. O noivo faz massagem, faz pé em mão, corta o cabelo, faz maquiagem, faz penteado também, porque hoje o homem é bem exigente com o cabelo, né? Você vê agora, cada vez é moderno, undercut, cortes com dois, três tipos de máquina no cabelo. Então, também tem o dia do noivo também. Aliás, olha, o centro estético, né? O Salão de Beleza, ele é onde centraliza praticamente todos os serviços. As coisas são de buffet, decoração, são de luz, mas assim, o pessoal de foto, o pessoal de vídeo, acaba frequentando junto com o noivo, né, o salão. Frequenta, Pedro, frequentam sim. A gente lá do Espaço LIS se preocupa também com isso, em ter uma sala reservada para essa equipe, para que a equipe não fique todo o tempo, tempo integral dentro da sala da noiva. Para poder relaxar mesmo. Sim, para ela relaxar, no casamento inclui também as madrinhas, né, que fazem parte da festa, o Espaço LIS tem pacote especial para elas, com sala exclusiva para elas se trocarem, sair prontas de lá. Porque aí elas saindo prontas de lá do salão, elas podem participar do making-off junto com a noiva, faz o brinde com a noiva, porque não é só o fato de ter uma boa estrutura, mas você tem que também acolher essa noiva. É um momento único, né, Pedro? As noivas não é simplesmente noiva, é um sonho, é um sonho individual. Eu vou ter um papo aqui com a minha amiga Lu de Lartino, nosso queridíssimo Newton de Lartino, da Boutique do Aluguel. Eu vou começar com a Lu, né, até porque as damas primeiro, e até porque a marca Boutique do Aluguel começou primeiro com vestidos, né? Depois com o traje masculino, não foi? Com certeza, primeiros vestidos. Quantos anos já, Lu, de Boutique do Aluguel? Graças a Deus, quase 30. Quase 30 anos! Vocês começaram, né, Lu, num período em que a locação de trajes ainda tinha um mito, as pessoas achavam que era uma coisa, não é, secundária, não tinha essas alternativas que tem hoje, né? Pedro, não se podia comentar, ninguém dizia que alugava. E depois, com o tempo, isso foi caindo e hoje é uma grande opção, né? É verdade. Hoje ninguém quer comprar pra ficar no armário. A gente tá falando de vestidos, né, de festa, vestidos de noiva, mas a Lu trabalha com uma gama enorme, inclusive com as damas de honra, ainda tem bastante, são bem utilizadas. Pedro, o que a noiva mais gosta é das damas de honra. É, né? Então, o que acontece de bom na Boutique do Aluguel, Pedro? Nós fazemos o primeiro aluguel sob medida. Então, a noiva vem com uma ideia, um modelo, e aí nós confeccionamos. Quando não, temos muita coisa pronta. Inclusive, Pedro, também temos os importados pra noiva, que não quer fazer. Então, vamos falar sobre o público masculino, né, que eu sei que é um público muito expressivo, que frequenta a Boutique do Aluguel. Eu, né, várias vezes estive lá. E o que é que tá usando hoje, né? O que os homens procuram com mais intensidade? É, esse ano nós estamos com uma coleção slim e nós estamos com uma coleção laminada. Uma coleção que eu arrisco a dizer, ô Pedro, que ao longo desses 30 anos aí de existência da nossa empresa, tenha sido a coleção mais bonita que hoje nós temos lá na empresa. Também tem a situação de comercializar alguns produtos, não são algumas peças. Não é só locação, né, sapato pra... Olha, tava conversando com o Nilton, outro dia desse no telefone, tava falando, Nilton, olha, o sapato que eu comprei com você aí, que é um sapato específico pra usar, né, em festas black tie. Esse sapato tem uma durabilidade enorme, né? Eu comprei mais um bocado de tempo e tá zerinho ainda. Não é verdade. Nós temos hoje um calçado de pelica com verniz, nós temos somente... É, exatamente. Nós temos totalmente em verniz, nós temos somente em pelica e sapatos de couro na cor branca, pra aquele noivo também que quer casar de branco. Então, essas opções valorizam muito o traje. E pros padrinhos tem também uma gama valiadíssima de... É, já há algum tempo, Pedro, nós temos cinco opções de traje pra padrinho. Uma coisa que muitas pessoas também não sabem, às vezes, os padrinhos não são de Santos, ou não são do estado de São Paulo, ou não são do Brasil. Isso não inviabiliza de que eles possam fazer a locação do meio fraco. Ah, é? Exatamente. Então, nós conseguimos atender até aquele padrinho que chega no dia do casamento. Então, fica aí essa dica pra aquelas pessoas que estão com receio de padronizar os seus padrinhos. Eu tava vendo ali, Newton, camisas com gravatas, que me parece que são de disposição exclusiva de vocês, né? É, esse é também o nosso diferencial. Nós estamos com camisas exclusivas, com detalhes que vão na gola, em cetim. Esses detalhes aparecem no punho, é pra se usar com abotoadura, e a gravata normalmente combina com esses detalhes. Então, nós temos em diversas cores, no salmão, no lilás, no azul, no preto com prata, enfim, uma diversidade bem grande. Olha, aqui na feira de noivos e deputantes é que eu fiquei sabendo e conhecendo esse moço chamado Alexandre Moraes Zádia. Porque até então, a gente só conhece como Xande, né? Xande da B3. Nem a mãe chama o moço de Alexandre, né? Cara, quando minha mãe fala assim, Alexandre, vem bronca. Xande conhecidíssimo nesse mercado, né? Desde 2013, com a B3, evento, som, iluminação, né? Hoje, a gente, quando fala principalmente em coisas atuais na área de iluminação, é o LED, né? O LED veio realmente e tomou conta de tudo, né, Xande? Hoje, além de ser ecologicamente correto, o benefício que ele te traz, o efeito que ele te traz, hoje é muito melhor. Então, hoje, tudo a base de LED. Hoje, a B3, ela trabalha com painel de LED, com pista de LED, com iluminação em LED, ou seja, tudo em LED. Todo tipo de evento, ele, na verdade, é a realização de um sonho. Ele acontece, vão ali os convidados e se os fornecedores, os mais variados, desde a decoração, sonho em iluminação, música, serviço de bartender, enfim, todos os fornecedores. Se um deles não tiver a qualificação necessária, é um sonho que vai definitivamente para o esgoto e não tem como recuperar. É o slogan da nossa empresa, nós não fazemos festa, nós realizamos sonhos. Por que isso? Porque o casamento, a debutante, é um sonho, e é um sonho que não volta atrás. Muitas vezes acontece da pessoa fazer um orçamento, né, fazer dois, três, três, encontrar um que é infinitas vezes mais barato do que os demais, né? Quando essa diferença é muito grande, olha, siga o conselho, desconfie demais, que não existe milagre, né, Xande? O mercado é verbalizado pelos custos mesmo, né? Hoje eu até brinco com o cliente, hoje tem uma ferramenta chamada internet, que ele pode verificar o que você está oferecendo e quanto custa aquele equipamento para aquisição. Se o equipamento custa muito caro, como é que você está vendendo esse serviço muito barato? Alguma coisa tem. Realmente, né, a pessoa precisa tomar a precaução aí, que o barato pode sair muito caro, pode ser destruição de um sonho. Muitas vezes dá para você equalizar, porque as pessoas falam assim, ah, mas o Xande com a B3 é uma empresa que já realiza grandes eventos, então o custo vai ser muito alto, ele vai querer incrementar de baixo. Dá para colocar, dimensionar de acordo com o orçamento do cliente, né? Eu tenho que transformar teu sonho em realidade, Pedro. Tem que transformar o sonho da noiva em realidade, lógico, com os pés no chão. Mas eu sempre brinco, o que hoje, o valor que a gente cobra, é um valor que deve ser cobrado no mercado, proporcional ao que a gente oferece. Eu não sou caro, pode me ligar, porque eu vou realizar teu sonho. Que legal. Agora, vamos falar das inovações da área. O que é que hoje, a gente falou do LED na área de iluminação, na área de som, no geral, o que é que vocês têm como novidades apresentadas para quem quer dar um up, para quem quer ter um plus na sua festa? Hoje o que é muito utilizado, antigamente você via aquelas caixas de som, tamanho de um guarda-roupa, né? Grandesca. E que faziam muito barulho. Hoje a gente trabalha com caixa de som compacta e que tem uma capacidade de som até maior do que aquela. Então hoje... E muitas vezes com várias espalhadas pelo salão, né? Sim, hoje a gente fez recentemente, até que você estava junto, uma palestra que foi elogiada. Uma palestra de uma pessoa muito famosa aqui no Brasil inteiro e foi elogiada pelo trabalho que a gente fez de sonorização. E hoje, graças a Deus, a B3, ela vem alcançando não só os eventos sociais, como a gente começou a conversar aqui, casamento, debutantes, mas a gente vem trabalhando muito forte em eventos corporativos. E até empresas parceiras do seu programa são nossos clientes. Então isso pra gente é gratificante. Tchau, tchau.